O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia anuflado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, de sentimento, noite sem sono, no abandono Eu não aguento Vamos lá gente, vamos correr ao vivo Nesse domingo especial É o sexto leilão show pra vocês Mas que o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia anuflado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, vida vazia Noite sem sono, no abandono Eu não aguento Abração especial aos amigos Ando devagar Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer Conhecer as manhas E o amanhã O sabor das massas E das maçãs É preciso amor É preciso amor pra poder impulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a mágica E tocando em frente Com o velho boiadeiro Com o velho boiadeiro Levando o boiado Eu mudo com meus dias Pela longa estrada Estrada do sul Estrada do sul Conhecer as manhas E o amanhã O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder impulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Com o velho boiadeiro Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Como um velho boiadeiro Levando a boiado Eu mudo com meus dias Pela longa estrada Estrada do sul Conhecer as manhas E o amanhã O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder impulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Alan Corrêa é a Pusca ao vivo Aqui nesse domingo super especial Mais do que especial com vocês E a gente vai relembrando aqui Muita coisa boa da nossa Música popular brasileira Como sempre Amém 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 Amém